Gustavo merece, Sato Marcos, sabe se o Gustavo merece? Quem quiser também oferecer mais alguma coisa no staff? Sem problema. Mamonte! Chegaste tarde, São Santos. São Maneiras, Aline e Brito. Chegaste tarde hoje. Chama todas as moças. Vou começar agora a falar das moças, das chulas, das gregas que estão no game, que estão no movimento. E há umas que até você aceita, porque você sabe que ela vive disso. Há umas que vivem disso, você sabe, e ela até não tem muitas curvas. E há, me ajuda só a, me ajuda só a, e você sabe onde estão te pedindo alguma coisa para alugar casa, para comprar telefone, para comprar peruca. É porque você não é o único. Só que há uns gajos barricudos. Tutu, que acha que a boa está lhe amare. Como é que uma moça sabe que você é feio, barrigudo, cheia daquela tua barba bem caracolhada, que cheia de coisa, está te mandando uma mensagem da tarde. Oi, bebê. E você, e você aceita? Está a se sentir amado, uma moça? Está a se sentir amado? Porque já mandaste 50 mil quase, no IBA. Está com um posto de telefone. Há umas que o mundo vai aceitar, porque são umas que são, não digo descarada, mas são sinceras. Elas vivem disso. Agora você não pode ver armada e virgem, que não quer nada. Mas, irmãs, você tem que me falar que você, afinal, é... Pediu. Sabe o que é pedir um? Prostituto. Fala. Porque você não pode ficar armada. Ah, não. Como é que uma pessoa que você conheceu, 24 horas, está lhe falar. Ah, não, tem umas dívidas. Tipo, há umas minhas coisas que ainda não chegaram. O que é que tem coisa que ainda não chegaram? Você nunca fez negócio. Pode me emprestar 400 mil quase. Ui, você como quer perar? O que é que você faz? E ela vai te pagar sem dinheiro. Não. Essas são as fingidas. São as fingidas que bumam nesse movimento. Sabe que muitas moças já arredaram para ficarem gostosas, para viverem. Mas também não tem nada. Não tem perspectiva de vida. Ela sabe que se ficasse ali, ia embora morrer. A única coisa que ela tem é que a farmácia para ela trabalhar. Essas são as descaradas que bumbam mesmo. E aí, ela bumba. Eu o quê? Nunca sabia. Eu bumbo. Como eu entendi, um grupo de um bote, um game, um game, um game. Como é 20, 30. Mas o mais filipado é aquela. Aquela, aquela fofinha, que diz que não tem homem que lhe banca. Mas você vai ver que o historial dela não é herdeira. Ela não trabalha. Tem carro, jipe. Ginásio é ginásio com ela. Postos filipados de viagem. Esse é quem? Nome dele. Tem caras alugadas, vivendas. Chama todas as mostras. Essas são setas fofas e o caramba. As filipadas. Peruca é peruca. São herdeiras. As moças que estão no game. As bandiú. Estão sempre a viajar. Que lhe beleza, o quê? Vestidos. Estão sempre sozinhas. Ah, eu não quero namorar. Eu não tenho namorado porque os homens são muito chatos. São sempre os mesmos. E eu prefiro ficar a minha vida assim. Mas é quem é esse que está dando as coisas, mesma. Há umas que são fingidas. Essa é a vida que são já grandes perigosas. Que depois querem meter nos Instagram. Plena. Blindada. Como é que você é carro do movimento. Que ainda nem é cavalo. Aliás, ainda nem está em teu nome. Um conta só que te deu pra você andar. Há? Mete mesmo conquista de Deus. O Deus até vai te olhar. Me vai te falar. Ô filha. Ô minha filha satanazinha. Ô satanás, bebê. Tá entendendo? Você vai meter mesmo conquista. Deus no comando. Você vai me tirar foto do teu carro. Deus no comando. Qual Deus ficava no comando aí? Se você é malhandra altamente perigosa. Vive de ajuda. Tá enganando mais de sete homens. E tem sempre um que tem combo. Que é armado e fofo. Já é o mais velho barregudo. Esses pais das miúdas. Pais dos moços. Que ainda também estão dizendo que trabalham aí. Eles passam a mão na barriga. Aí estão fofos. Ele também está. Isso mesmo. Então lhe dá merda. Como é que você, pai de família. Já te entrou na mente. Uma miúda de vinte. Está lá nos vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Está a te gritar. Ô. Você não é tua casa. Para tua mulher não. Ô irmão. Admito aqui nessa casa. Porra. Chegar aqui e quer encontrar o carro limpo. Você quer outra comida. Porra. Não admito. Está lá chegando aqui na mulher de vinte e um ano. Mô irmão. Está a te tirar as patentes com o gal. He 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 he. Traga assim, mulher. Antônio está contigo. Antônio está contigo. Estou a falar bem contigo. Foste aonde? Então eu agradecia que quando tu fostes as tuas merdas. Que falastes bem comigo. Porque tu não te admito. O nome dele é Franco. Não te admito, Franco. Não te admito. Eu te digo já. Quando tiveres que vir à minha casa, liga. Liga. Não é fato de tu aligar da casa. É que chegar aqui a qualquer hora. E chegar depois estará a gritar. A me dar os berros. Eu não te admito. Isso eu estou contigo. É porque eu tenho, eu te tenho, eu tenho amor por ti. Uma consideração. E vou te falar, se a moça chorou rápido. Você não pode vir. Não pode, de forma alguma. Não tem que me ferrar. E tu não podes, de forma alguma, Franco. Me destratar. As minhas amigas saem. Elas saem, elas viajam. Qual é a última vez que tu empenhaste a viagem? Uma outra forma não tem condições. O meu carro. Tá travado. Felo com o felo. Poucos calços já estão todos. Mas você fala, quer dizer, tu vens. Quer dizer, só vens, juntas e vais. Qual é o dia que você vai dormir aqui? Filha da puta, eu vou dormir com você. Tem mulher dele, você sabe. E o Franco tá achando que é bonito. Tá amorzinho, ué? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Você é bem mais velho que grita tua mulher e teus filhos aí, parecem no quartel. Essa muda de 21 anos que dá a te destratar assim, te desfazerem. Porque te chupou o dedo grande. Te soprou no cu. Depois desse mais velho grande, soprou no cu. Então... Ah, não te chupou. Ai, 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 ai. Faltar com respeito e dar a te descer da tua filha? Você é quem? Porque a mulher tá no game e já te entrou. Meu irmão, você que dá o dinheiro, que pela mesmo, que pela, que sai com ela, que vai nos sunset, na discurso. É outro! Quem sai com ela é o fofuxo, aquele que é o namorado dela, que também recebe. Algum que você dá. Você tá dando comendo as pessoas. Você tá dando a ela. E tá dando no bobi dela. O da camisa branca. Que ela já lhe conseguiu comprar, tem uma coisa. Já lhe comprou um e vinte. Com o teu dinheiro. Você acha que tá uma tia Mari. Que é um de obito, come pinha. Tá de boi, maravilhado. Já não tá... Você chegava em casa às vinte. Já tá chegando às vinte e três. Poxa. Ah, trabalhei muito. Foste lá, te fizeram comichão. E ela fala... Ah, bebê, vou dormir. Tô cheio de sono, tô cansada. Hoje eu fiz perra no ginásio. Assim que você sai, tá a entrar o dono da casa. O outro inquilino. Tá vendo? Porque essa muda mesmo é que tá lhe fazendo os gore. Que tá lhe fazendo o ato festauas. Tá entendendo? Tá te faltar com... Essa muda te faltar com respeito. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Essa muda... Eu vou ter um grupo de uma irmã de vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Mão, irmão. Que tal no game da forma? Que tão a trabalhares? Que tão a trabalhares? Vocês tão a exibir iPhone uma. Depois conseguem um com buchada. Olha, corpo! Você que não tem a rapa, depois ainda tem coragem de vir falar. Tô rabo é natural. Você é quem? Tá entendendo? Você ainda não pode vir falar aqui. Vim. Ah, não. Ah, as minhas coisas eu consigo com sacrifício. E aí, é sacrifício. Isso é bem verdade. Aí, não vou discordar de ti. Porque esse sacrifício, você... Aguentar alguém que não ama. Aguentar alguém que não tem consideração nem respeito nenhum. Vem, meu irmão, só te sobe. Porque aquele mais velho peso. Você imagina aquele mais velho, só um bocado de dinheiro. Te sobe, ainda com o tipo dele tem filho. Porque ele vai me separar. É quando ele tem meu filho dele. Que aí, a pequena vez. Chega mesmo, te sobe assim. E depois ele também vai me separar. Daqui mesmo assim. Com aquele que você devia... Não, é sacrifício. É meu irmão. Não, é sacrifício. Não, é meu sacrifício. É duro. É duro. E você quer achar que você tá no mesmo patamar que as outras que trabalham com dignidade. Que tem um outro tipo de pensamento. Que tem amor pelo marido. Ainda tá aí aconselhado. Ah, vocês são burras. Você pode ter isso. Não precisa ter marido. Ah, que tu agirir. Essa é tua parte. Não chama as outras pra vir também. Na tua greguice. Altamente perigosa. Não faz isso. Não faças isso, mano. Não chama as outras pra vir na tua greguice. Tem muita grega fingida. Tem muitas moças que também estão em uma aberta. E não sabem quem é do gay. Estão também de uma família pobre. São de uma família também que não tem recursos nenhum. São mães. E as mães recebem as coisas desses filhos. Como é que a tua filha só estuda. Como é que a tua filha não estuda até. E vem com coisas pra casa. Como é que a tua filha de 20 e tal anos. 21, 22. Não faz nada. Só vai no ginásio. E sai à noite. Aí vem e fica fim de semana fora. Volta com um carro. E você fala. Deus. Muito obrigado, pai. Minha filha. Deus lhe ama. Deus lhe ama. Eixe. Não dá pra falar aqui. É a farmácia. Não levante as mãos para o céu. Não faz isso, mãezinha. Não faz isso, mãezinha. Não faz isso. É malandra. É malandra. É malandra. Chama todos. Chama todos. Chama todas as moças. É malandra. Viva ajuda. E você, mãe, abre as portas e diz. Está tudo bem. Não é malandra. O que é isso? Corta. Isso corta desde pequeno. Você pode ter comportamento já agora. Desde a eternidade. Como está a mostrar o teu filho. Se vê algum lápis a mais do que esse lápis. Tua filha. 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos. Está sob a sua alçada. Debaixo do teu teto. Vem com o telefone novo. Quem deu? É amigo. Chama esse amigo. Devolve a minha telefone. Porque o pai e mãe ainda sabemos o que é melhor para os nossos filhos. E não estamos a sofrer. Chamar a atenção às pessoas. Chamar a atenção aos filhos. Os filhos começam com essas práticas de receber na rua. E depois é normal. Receber outras coisas. Vem e acha que é normal. Você, pai, vai mesmo um filho. Receba as coisas da rua. Se está a estudar. Você que paga propina. E você, pai, também tem que ter consciência. Que o teu filho precisa de A, B e C. E faça a tua parte. Está a entender? Faça a tua parte. Não deixar faltar as coisas básicas ao teu filho. E ter cuidado com as amizades. Porque há coisas que dos filhos é o quê? É a forma de eles verem as outras amigas que não têm responsabilidade alguma. E os pais não querem saber. E os filhos vivem essa bandalha. E que ele seja assim. Ele é quando chega a 20 e está lá. Quer viver a vida dela. Começa a receber tudo. Porque você sempre aceitou o candidato. Quando ela tinha 15, da 6, da 7, da 8, da 9, 20. Filho, vê alguma coisa que você não é que comprou. Recebe. Quem deu? Devolve. Não quer saber. E tem muitas moças nesse nível. Muitas moças que estão nesse game. As gregas. As jardadas. As do movimento. Carro é carro. E depois eu. Mas também são tão burras. Quer dizer. Você já está a aproveitar uns mamonetes nesse movimento. Não se organiza já. Não. Esse coto ficou fodido porque você lhe traiu. Te recebe as coisas. Vem, mano, teu otário. Em vez de comprar a casa. Aluga. Quando acaba ali o Wii que estava te dar bem. Foi. Depois você tem um tempo. Você fica já rodada. Todos já sabem quem você é. O Wii começa a morrer. Cuidado dessa lámina. É do movimento. Gosta a boi do cumbu. Partiu o vaso do cota fulano. Fez não sei o que era o cota fulano. Olha, também namorou com o Wii. Ela estava com o fulano. Estava com o cota quem? Com o Boss. O Boss descobriu. Ele fatigou. Ele recebeu os mamas. Recebeu o apartamento. Onde ela estava. Ela pensou que estava no nome dele. Ela estava no nome do cota. Cota ali chotou. Afinal, o Yahweh é grega. E os moços falam. Essa mensagem gira. Não é normal você chegar em uma festa. Já que dormiram todos os moços que estão na festa. Você é quem? Você é leigo solidário. Ele é leigo solidário você. Eles manham da zumbera. Todos metem a mão. É. Tu faz isso. Então essas moças que estão no game. As almas que falam. Estão no game. Já eu vivo disso. Me dá, me dá. Você é livre de ir. Eu tá. Ou não. Agora, aquela homem que quer arranjar namorado. Tem o cota. Ou as cotas. E depois que mesmo arranjar namorado. Fica isso mesmo. O namorado dela mesmo. Tá girando o namorado. O namorado tá recebendo os mamas normais. Tua namorada não trabalha. Mas tem iPhone 11. O teu iPhone é 7. Ou 8S, né? É 8S. Tem 8S. O da tua namorada já é 11. Ela não trabalha. Aí o meu padrinho. Que padrinho é esse, então? Que tá te empregando as coisas. Você é burro, o quê? Então tem que ter cuidado com as moças que estão no game mais chulas. Tem que ter cuidado. Se você é fingida, não faz isso. Perceber? Mas ainda há moços que também não estão em apiclado. E essas moças também casam. Porque ela quer mostrar também. Nós já saímos do game. Agora vamos casar. Casam. Casam também. Não ficam bem com o moço. Porque aquele casal é pra mostrar. O casamento é pra mostrar. Também já que ele tem um filho. Ela nasceu o pai pro bebê. E um filho. E o marido. Mas o que vai sustentar aquela coisa? Ela não gosta de trabalhar. Eu acordar, você vai trabalhar, tá parvo. Eu trabalhar no queite-se. Eu trabalhar no reloto. Achando que eu tô em condições. Me vendo bem, eu. Vou trabalhar no bairro. Ela não quer trabalhar assim. Antes de começar, não quer. Ela tá muito pra frente. Então, continua com aquela prática. De apanhar os papoites. De sempre. E o I também, como aceitou casar. Vai só receber também a ferida dele. As quebra. Então, atenção aos gregos. Atenção aos gregos. Atenção aos malandras. Atenção aos do game. As chulas. Ou drabonas. Altamente perigosas. Aquelas sonsinhas. Tipo, não fazem nada. Mas estão a te cavar. A te cavar. A te cavar. E tem aquelas que... Ah, não. Aquelas que tipo querem namorar. Ah, não consegui pagar a faculdade. Porque tive que ajudar a minha mãe. Tava doente. Mas, irmão. Ela parou na sétima. Essa moça que tá te falando da faculdade. Parou na sétima. É quando a faculdade queriam. Vocês se vão investigar. Ninguém sabe nada dela da escola. Todos os colegas dela já morreram. Faculdade com mesmo. Só pra ter dinheiro. Pra conseguir meter mais uma peruca. Isso acontece quando ela tava em festas. Festas badaladas. As perucas. Porque eu vou te falar. Manter-se. Não é fácil. Tem peruca. As perucas. Tem unha. A mulher não pode ser que tem uma peruca. Quem tem só uma peruca. É fobada. É fobada. Tem que ter várias perucas. A peruca depois tem enorme. Depois tem a peruca comprida. Aquela que fica tipo molhada. Depois tem a do corte. Depois tem mesmo já aquela que você vai correr nos casamentos. Que é já aquela. Que bate já aqui nas costas. Hã? Tem unhas pra fazer. Os vestidos pra ir comprar. E depois quer já andar também na moda. Como é que você não trabalha? Tá procurando moda. Nas moças. E depois ainda tem a moda do verão. Dei viajar pra Portugal. Chega lá também. Aquilo é... Tioco! Tioco! Aqui não entraram. Aqui é a emoção ligada. No verão. Que nem todos começaram a entregar. Pra conseguir tirar visto pra ir pra Tuga. Pra se... Mire também lá! Meus amigos lá disseram que a emoção aqui que fica muito gana na Tuga. No verão fica embora barato. 50 euros, 20 euros. Às vezes um jantar. Tá entendendo? Querem seguir todas as modas. Trabalhe então. Tenha dignidade. Concilhe as coisas. Procure alguém que te ama e te gosta. Que pode começar as coisas. O problema é que você não quer começar. O problema é que você não tem dignidade. E teu trabalho é esse. Então não fica fingida. Não fica armada. Ah não. Eu não aceito o homem que vem aqui tentar me comprar. Tentar te comprar como? Se tu já sabe que você é de comum. Se você escolher tudo o que você tem no teu corpo. É falido. Tens dívida na boutique daquela tua amiga. Ela já tava te procurando. Você não tá conseguindo responder o estado. Porque tá lá. Chega de dívida.com É bom isso aqui, ô minha irmã. Tens fazer bem. Hã? Tens cheio de dívida. E pra que, senhora? Pra que, moça? E tá tendo uma dívida que você não faz isso. Começa a pedir. E tem umas que fazem. A semana só das mensagens. Que é a semana de mandar mensagens dos amigos. Aqueles que elas conheciam. Pra pagar uma dívida. Pra pagar a faculdade. Pra pagar a ginásia. Uma pra falar que é de doença. Uma pra dizer que é curso. Ela nunca tirou nenhum curso. Eu mesmo sou pra ter dinheiro. Mandem cinco, seis gajos. Pelo menos três vão responder. Vão dar. Porque você quer esperar. São muitas. Tão nessa live. Chama as moças. Chama as moças. São muitas que estão nessa live. Nesse comportamento. São muitas moças. Meu irmão. Não vale a pena se fingir. Não faz isso. Se você mesmo é próstata. É do gay. Fala. Eu vivo disso. E a. Toma lá. Dá cá. Agora não fica armado em sonsa. E ainda encontras um sapo. Que te quer mesmo. Te ama. E você ainda tá pregando. Por isso é que muitos matam. Por isso é que muitos. Querem. Querem. Tão. Te procurar. Pra te desfazer. Já tem moças que são atropeladas. Uma. Só em verão. São uma. E de mais. Não é embe. Minha caçula. Como é que é? Tem muitas moças. Com esse comportamento. Tudo à toa. Tá percebendo? E que batem no peito. Que vivem bem. Você vive bem como? Se não te der. E tem muitas que estão a sofrer. Nesse coronavírus. Estão a sofrer. Porque também não estão. Fazer os movimentos. Não tá cair com. Vai fazer cum. Vai receber cum. Se ele também tá rasca. Esse coronavírus tá te endereitarem. Não é, minha irmã? Se tu cabelo aí. Não sei como é que tá. Mas tem sempre um fobado. Tem sempre um fobado. Tem sempre um bebuxo. Tutu. Que lhe chama um fofo. Como é que você tocar bem pesado. Aparece. de 300 polegadas, que vão te falar bebê, meu fofo as unhas da tua fofa estão estragadas anda lá, lá você também tá bom, manda, manda já 100 mil, quase, 200 tem você que estão estragadas essa bodega que tá tudo à toa tá percebendo? são vocês tem muitos que estão nessa prática chama todas as moças chama todos os moços pra ouvir bem Jorge, cadê? Tava aonde? Você chegou até agora? até ali, só agora tem muitos que estão nesse movimento então se você é do gay, me fala, mas não sou do gay não precisa ser bruto, mas fala olha, eu me relaciono com as pessoas tenho a troca de alguma coisa não vale a pena perder o teu tempo porque a moça é que faz emprego, o moço é perder tempo te indica, te indica, te indica, te indica e quem dá mais? e você quando vai assim, fica com alguém porque tem dinheiro, e depois, o que que acontece? vai ver outra pessoa melhor do que tu, que ele pode pagar porque estou sexy pra pagar se você te pagar pra te pegar depois de ficar se enamorado vai ficar ciúme da outra aquela outra também é uma você aquela outra que você depois eu vou falar vou estragar aquela aquela tá vindo o meu homem tá me chato tá me puxando no Instagram e depois tem uns boelos que também dá namor vai no Instagram e veja as coisas no Facebook no WhatsApp vê tu de movimento aquela também que tá te cois que tá te roubando eu amo a você como você foi a troca de dinheiro aquela também vai ter vai também lá e vai vão lhe pagar porque ele é melhor do que tu porque você não pode pensar que você é the best forever se você falar por isso então isso muda hoje é você amanhã outra também que chardou melhor amanhã outra também que é boa e também apanha a parte dela pesada tirosa e aí começa e isso tudo acontece assim se esse ano você foi pra Portugal no verão vai aproximando vai a outra mãe Filipe você é a escura aproximando vai a mulher depois se não vai a mulata vai a morena se não vai a morena vai a rabuda se não vai a rabuda vai aquela que tá batendo agora na city é a mulher de cabelo desencara do lado filipada que tá da carga ele também quer ir lá operar quer carne nova não quer só você comendo é kombu também ele vai lá pagar é canal então você não pode se certear porque tudo é canal canal quem dá magia que leva então aquela outra grega é uma você tá entendendo bem me dá na cara é demais é demais estou te falando é demais e vocês se continuarem com esse processo vão sofrer agora se você você agora é que coisa é que escolha quer continuar a sofrer sofre fica aí quer continuar a sofrer continua a sofrer contra os movimentos você é do movimento continua a sofrer eu vivo disso então fala não fica armado aqui fingido até uma veja esse vem então esse ouve esse foge você já fez todo o movimento já jantou já deu dinheiro já pagou a dívida já pagou a suposta propina aquela nunca estudou é pra pagar uma dívida já antiga estão vindo e fazer escândalo todos os dias porque tem uma moça que faz escândalo aquela dona das boutiques que vende em peruca não sei o que faz escândalo a conta de manhã já pagou as coisas agora tem aquela parte de você perar aquela parte de você perar veja ele foge e deixa a mãe daqui fazer as contas você também como está quer perar só está condito assim nas camas o que se passa foge o asqueta só estou assim um pouco apreensiva por quê? vamos fazer amor qual é o problema? já estou a boito tempo sem fazer tipo metam a música eu não quero falar não quero falar mais vai 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 outra para o resto de atras e a gente que está Fala, bicho! Tchau. 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 Meus manos, minhas manas. Hoje é DJ Miss Silva, DJ Maló. Olha também, Maló Jamegui. DJ Miss Silva, DJ Vivaldo Mascarenhas, DJ Nelasta, aí na técnica do outro lado. Helder Lopes, aqui em Laja. Luiz Adriano, aqui a minha staff aqui em casa. A todas as empresas, os presentes que recebemos, muito obrigado. A todos vocês aí do outro lado, vou lhes dizer, estou com muitas saudades da Quarta Quente. Assim, a física mesmo. Vocês aí na plateia fisicamente, eu no palco fisicamente. E aconteceram a nossa Quarta Quente. Estou com muitas saudades, muitas saudades mesmo. E até porque há muitas coisas que deixaram de acontecer, que nós temos responsabilidades financeiras para com o nosso pessoal, que...